A pita o árbitro, rolou a bola pra você ligado aqui com a gente no YouTube Eita, pegou de novo o Rigoni, pode levantar a bola na área, foi isso que ele fez, passou por todo mundo, toque! Gol! Gol, o São Paulo! Gol! Um pouco mais, se quiser se classificar, o São Paulo vem aí E eu queria destacar, Chico, os nossos comentários aqui no chat, que eu amo Vamos ver então, olha só o São Paulo, o Rigoni deu no meio, toque! Caleri! Passa perto do gol do David Ótima triangulação do São Paulo, você viu o Wellington Patrick, Rigoni E agora o Caleri Deu aqui pro Wellington O Marlon já chega Olha só o levantamento Ai, não conseguiu ali o Rigoni ainda O São Paulo bateu, subiu muito O chute do Alisson Se lamenta, o camisa número 12 O Rigoni ia pra cima Agora pela esquerda Vem tentando abrir espaço O Dudu Por cima, tentativa pro Matheus Carvalho Bobeou o Arboleda Olha o Dudu na perna esquerda Bateu, ela passa, passa, passa Batiu Na perna direita Jogou lá no meio Quem chega Vai chegar o Rigoni Não pegou do jeito que queria Olha o David Despalma Aí do São Paulo O Boleda Passa por todo mundo Aí do tricolor Igor Gomes no levantamento Patrick Ai, 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 ai Que jogada mais doida Não consegue empurrar O camisa número 88 Que jogada doida É verdade Olha aí Jogada ensaiada Pegou ali o Rigoni Na perna esquerda Não pegou do jeito que queria Caleri acabou tropeçando Vai movimentando o jogo Agora a equipe do Botafogo Tentando sair lá de trás Do São Paulo A rapidez Buscou o Rigoni Já acionou o Caleri Já acionou o Caleri Vem o camisa número 9 Pog bater Caleri Deu no meio Toque Perdeu Perdeu Impressionante O que acontece no Morumbi Você vê na repetição Caleri Pra Rigoni Com o gol Inteiro aberto Perdeu Rigoni Pé mole Foi com o pé mole, Dudu Olha lá a virada do pé dele Olha o Moreira Descendo aqui pela direita Tentou o cruzamento Apareceu o Tarek Ainda o São Paulo Passou por todo mundo Fez o corta-luz Unicão Olha o Moreira Levantamento de novo Passou pelo David O toque de cabeça Que tentava era o Luciano De novo o São Paulo Agora com o Wellington Pela esquerda Que jogada Bateu no último instante Joaquim Henrique Joga pela linha de fundo E vem São Paulo Dudu São Paulo começando bem Chegando o tempo Os laterais garotos Crias da base Do São Paulo Ótima chegada Do São Paulo Pela direita São Paulo vai apertando E segura Agora o Botafogo Tentativa mais a frente Vai chegar ali No Bruno Michel Ele contra a Miranda Bruno Michel Abridoso demais Vem trazendo o Nicar E segura Mateu Tiago Gouco Cai muito bem O goleiro do São Paulo Alessandra Tentando pela esquerda Marcação aperta Olha só Que beleza Que beleza Olha o Alisson Deu no meio Vai chegar o Nicão Não chega Não bate E rebate Aí do São Paulo Arboleda Parece que tá impedido Não deu nada Voltou ali com o Miranda Parecia que tava impedido Ali o Arboleda Eu também achei Na esquerda O Elton O Mar não tá na marcação Aí do São Paulo Tentativa Com o Alisson Ele limpou a marcação Vem o Tricolor Caiu Ali o Tales Pediu o pênalti Pediu o pênalti A torcida Se de volta Com o Thiago Luiz Vamos ver Olha o Thiago Luiz Aí Eu acho que teve um pé ali O Tales foi pra cima dele Vamos ver Eu tive impressão também É Agora Vamos ver Vamos ver Passou ali Acho que não Acho que não Olha o Thiago Luiz Vamos embora Penalidade máxima Explode o torcedor do Morumbi É pênalti pro São Paulo Quem bate o Pênalti pro São Paulo Quem bate o Pênalti pro São Paulo Autorizado Agora sim Lá vem Nicão Na perna esquerda Bateu David 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 Gigantesco goleiro do Botafogo Caiu no canto Melhor pro Morumbi Melhor pro Botafogo Que vem aí Com ele Thiago Reis Já deixou ali pro Bruno Michel Pode fazer Pode fazer Na trave Na trave Bruno Michel O reis não chega Miranda de cabeça Ainda o Pantera Felipe Souto Bateu na perna esquerda Gool Do Botafogo O Bravo O Bravo Tem de novinho Geami Torcamisa Número 6 Você vê na repetição A tentativa era com o Thiago Reis O Thiago brigou O lateral esquerdo apareceu Um dos grandes destaques Do Pantera no estadual Experimentou de longe Sentou o foguete Ela pegou na trave Passando pelo Thiago Couto E morreu Dentro do gol É o Botafogo Que empata Ele volta tudo Igor Gomes De novo o Thales Tá aberto o Wellington É ele quem recebe Deu por baixo Pode tentar Batida na perna Esquerda David O rebate Luciano Gool Do São Paulo Do São Paulo Luciano O que é? O que é? O que é? O que é? Está aberto